Fala galera! Vitória importantíssima do Flamengo na Copa do Brasil, 3x1 meus amigos, dois gols do Gabigol, teve treta com o Felipe Luiz, logo após esta treta o técnico conseguiu fazer o Gabigol acordar, só pode que após o esporro foi igual aquele falarão, tamauarão, lembram? Meus amigos, minhas e amigas, eu peço a sua inscrição aqui no canal, vamos a entrevista coletiva desta primeira vitória, é apenas os 90 minutos dos 180, ainda faltam mais 90 lá na Arena do Galo, mas foi uma vitória importantíssima, vamos ouvir o que falou aí o técnico Felipe Luiz sobre a treta que ele teve com o Gabigol, sobre a formação e no finalzinho o gol do Allan Kardec deu esperança um pouco a mais para o Atlético Mineiro, mas o Flamengo tem a vantagem de até perder por até um gol de diferença lá na Arena e eu acredito que o Flamengo vai sair com a vitória e com o título, vamos ouvir então o nosso comandante Felipe Luiz, olha ele aí, segue com tudo, vamos, se inscreva no canal, um abraço, até mais. ...pela vitória, queria que você comentasse um pouquinho sobre a vantagem da gente querida hoje, para o jogo que vai ser fora de casa, né, da final, e também falasse um pouquinho sobre a festa da torcida que compareceu em peso e fez realmente, mano, tarde especial inesquecível aqui hoje. Um grande jogo do Flamengo, um grande jogo do Atlético Mineiro, são duas grandes equipes que se enfrentaram e fizemos um primeiro tempo magnífico, mas foi muito difícil, um jogo muito difícil, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado, não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores e que ia ser assim, mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo, e obviamente que para o jogo de volta, para mim, é como se fosse 0x0, é a mesma coisa, mas eu estou muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores e principalmente, como você falou, da Nação, que já é chover no molhado, né, sempre eles são um a mais quando eles empurram o time e os jogadores sentem isso e notam isso. Felipe, boa noite, Mano Rodrigo Serqueira, TV Globo. Logo que você assumiu o cargo, você foi muito perguntado sobre o Gabriel, o retorno, o aproveitamento dele. Em diversos momentos você passou confiança de se acreditar no retorno dele e, inclusive, quando a bola começasse a entrar, as coisas iam mudar. Os gols voltaram a aparecer, ele voltou a ser decisivo na final, que acho que a torcida espera bastante. Eu queria que você peça uma avaliação desse momento que ele vive agora, nesse momento dele já retornando a fazer os gols e, principalmente, os gols decisivos. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado que o gol se compra e eu concordo muito com isso e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais e hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo, mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez a academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer e não pode parar por aí. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória, pela grande atuação. Só para puxar um pouquinho do Gabriel, o que vocês estão falando, eu queria que você explicasse um momento que teve pouco antes do gol ali, uma discussão que vocês teve que foi visível ali no campo, o que vocês estavam passando para ele naquele momento. E queria te pedir para você comentar um pouco sobre o Léo Ortiz, porque a gente viu pós-jogo, ele estava um pouco abatido ali no meio de campo, quando acabou, sentou no campo, a gente viu jogadores indo dar força para ele. Como é que ele estava no vestiário, como é que ele estava nesse momento dele, desse pós-jogo dele? Sobre o Léo, é normal que um jogador fique abatido com o que aconteceu, mas ele tem que ficar tranquilo, porque ele fez um grande jogo e tem que ficar com o que ele fez de bem. Isso eu aprendi do tênis, você tem que se perdoar, esquecer o que aconteceu, foi uma fatalidade, ele tentou tirar a bola e acabou prendendo a bola no pé e acabou que isso acontecesse um gol do Atlético. Mas, eu repito a mesma coisa que eu falei do Everton lá em Porto Alegre, os erros acontecem, às vezes eles são punidos, mas existem outros erros que acabam que não saíram em gol, como a jogada do Plata no primeiro tempo, e aí a gente estaria crucificando agora o Plata, então eu não me guio muito por isso, eu me guio pelo que o jogador fez durante os 90 minutos e não simplesmente por uma ação, e ele tem que ter a mesma tranquilidade que eu passei para o Everton, vou passar para ele, já passei aliás para ele, de que ele tem que ficar tranquilo que ele fez um grande jogo, e foi um erro, e acontece, não queremos que se repita, não queremos que os erros aconteçam, e é bom que ele fique assim, que ele se cobre, mas que ele se perdoe. E sobre o Gabriel, na minha primeira coletiva que eu já falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, no caso o Brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora, uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana, enquanto a gente era jogador, quando eu era jogador, desculpa, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente, e já está resolvido, já conversamos no intervalo, e fico feliz pela grande partida que ele fez. Boa noite, parabéns pela vitória, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. O primeiro gol do Flamengo nasceu numa jogada que me deu a impressão de que aconteceu várias vezes durante o jogo. O time esperou que o Atlético Mineiro fosse pressionar, para depois sair com toques rápidos e apostar na verticalidade, como você já falou muito. E o segundo também é a mesma coisa, tanto que você falou com o Gabigol até, o Léo Ortiz deu o lançamento, o Plata raspou e o Gabigol saiu, como aconteceu várias vezes nessa jogada da raspada da segunda bola. Eu queria te perguntar até onde essas jogadas conseguem ser treinadas e são treinadas, e até onde isso parte da individualidade dos jogadores, como aconteceu com o Gerson, que deu um ótimo passe para o Wesley. Obrigado. Nós temos um plano de jogo, sobre o que a gente imagina que vai acontecer durante o jogo. O Atlético tem uma defesa muito complicada de entrar, tanto é que eles jogaram contra o River, os dois jogos não tomaram gol, é um time que toma pouco gol e sabemos que não ia ser fácil, porque é uma defesa praticamente homem a homem, mano a mano, e é muito complicado entrar nesse tipo de defesa. E a gente passou algumas soluções para os jogadores, mas algumas funções e soluções para eles, mas quem executa e quem faz tudo são eles, eles que são os verdadeiros protagonistas do jogo e acabaram aproveitando as chances que tiveram. A gente foi hoje mais decisivo, mais determinante nas áreas do que o Atlético, mas com certeza um dos times mais incômodos de jogar no Brasil pela forma que tem de defender homem a homem. Oi Felipe, aqui eu sou à direita, boa noite, é Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Everton Araújo, três jogos consecutivos como titular, um moleque que você deu muita confiança aí desde o problema do Pulgar, que foi suspenso contra o Corinthians. Queria perguntar se você teve alguma conversa prévia já nessa preparação, desde que vocês voltaram para Porto Alegre com ele. Falar um pouco mais sobre a questão da utilização da base, que tem sido importante isso para você também. Primeiro, eu conheço a base, como você falou, como ninguém, porque passei no 17, no 20, já joguei com o Everton Araújo ano passado e para mim o jogador quando ele treina, ele não tem passado, ele não tem idade, para mim são todos iguais, eles estão me demonstrando alguma coisa no treinamento, independente se ele tem 16, 17 anos ou se ele tem 38. Se eu estou vendo ele no treinamento, ele está fazendo o que eu quero e eu vejo a disciplina tática, não me importa se ele veio da base, se ele ganha menos, se ele ganha mais, se ele tem história, se ele não tem história, eu coloco quem eu acho que é melhor para a equipe. E o Everton é um jogador, já falei, super, extremamente disciplinado. E para essa posição, eu acho que é o número um que a gente precisa é a disciplina tática dos volantes. E ele tem isso, ele está onde tem que estar em todo momento, ele cobre bem o campo, ele dá a opção de passe quando tem que dar e vem evoluindo muito no que eu peço, a função dele, ele vem evoluindo muito na função dele e fazendo o que eu peço para a equipe. Felipe, aqui Raiz da Simplício da Gol Brasil, boa noite. Na beira do campo, na saída, o Arrascaeta falou que ele está jogando com uma proteção no joelho e que possivelmente ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico depois, enfim, eu queria que você falasse um pouco desse esforço dele de estar jogando, dessa dificuldade e dessa questão física, você chegou num momento, numa reta final de temporada tendo que administrar a questão física dos atletas, a gente vê que às vezes não se no segundo tempo o time fica muito cansado. O Arrasca, desde que eu cheguei aqui, ele está assim, ele está jogando em pleno sacrifício, suor e sangue pelo Flamengo e eu admiro muito esse tipo de jogador que tolera a dor e vai para o sacrifício, coloca o Flamengo acima de tudo. Um jogador que precisa passar por uma cirurgia e está aí deixando o joelho dele no campo para o Flamengo, provavelmente pague o preço daqui a uns anos, mas coloca o Flamengo acima de tudo. Isso para mim é muito louvável. E sobre a questão física, eu acredito que esse elenco é extremamente qualificado. Quanto mais o jogador joga, melhor ele fica. Quanto mais, porque eu acredito muito em que nós, seres humanos, somos uma máquina de se adaptar e se você se adaptar a jogar sempre, você joga sempre. Então eu acredito que esse grupo vem evoluindo, vem aguentando bem o esforço, acabar o jogo exausto, isso é normal. Os dois lados, os dois times com certeza estão fazendo recuperação, estão se preparando, estão fazendo banheiras de gelo, estão fazendo tudo que está no alcance para poder recuperar para jogar 90, e 90, e 90, e 90, e se tiver 70 jogos, desculpa, bom jogar. E não me importa, ele vai jogar quem está melhor e eu penso, como eu te falei no momento, em tirar o melhor dos jogadores. Felipe, boa noite. Bruno Vila Franca, desculpa, da Rede Multiflá. Você foi um lateral que sempre dispensou comentários. O Wesley, queria falar um pouquinho sobre ele, tem crescido cada vez mais de produção. Não sei se você concorda que ainda com o antigo treinador, ele já era um dos jogadores que conseguia se perceber que ele já vinha num crescimento. Ele sempre foi conhecido por ser um lateral muito agudo, que trabalhava muito bem no campo ofensivo, e agora a gente percebe que ele tem trabalhado muito bem na recomposição e também ajudando a saída de bola, participando cada vez mais. Como você foi um lateral e conhece muito bem aquela parte do campo, eu queria saber como é que tem sido esse seu trabalho, para que esse crescimento continue acontecendo com ele. Obrigado e parabéns. Obrigado. Eu vejo o que o jogador tem de característica. Então, o Wesley tem umas características que oferecem muito para a equipe, tanto ofensiva como defensivamente. E ele tem características diferentes do que o Ayrton, do que o Alex, do que o Varela. E são características que a gente tem que potencializar elas dependendo do jogo e dando funções para ele, para que ele possa explorar cada vez mais. Agora, o Wesley é um descobrimento e uma aposta total do Sampaoli, tem todo o mérito, e ele fez o Wesley evoluir muito, 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 muito. Pegou ele da base, deu toda a confiança, e o Wesley hoje é o jogador que é pelo Sampaoli, na qual eu dou todo o mérito, porque eu vi o Sampaoli ensinar e ter muito carinho com ele. E ele não tem, eu não vejo, por exemplo, limite no crescimento dele. Ele tem todo o nível para um dia jogar num time grande da Europa, tem o nível para um dia poder estar na seleção brasileira. O que vai depender dele é a cabeça, se ele vai querer continuar aprendendo e evoluindo, ou se ele vai se acomodar. E eu acredito que ele não vai se acomodar, que ele vai querer continuar evoluindo. O Felipe, boa noite. Bruno Castanha. Hoje você fez uma mudança, você teve o Plata jogando pelo lado direito, trouxe o Gerson para jogar por dentro. Foi uma parte tática do Atlético Mineiro, queria que você explicasse um pouquinho para a gente. E sobre a questão também, você gosta muito dos atacantes atacando o espaço. Você falou da defesa do Atlético em marca individual, hoje o Flamengo atacou, fez três gols, e poderia ter feito outros, até nessa questão de ataque ao espaço. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o jogo. Obrigado. O primeiro sobre o Plata, que você perguntou, foi uma estratégia, um plano de jogo. Como eu falei, eu não olho nomes, idade, no passado eu olho características e funções para poder potencializar a equipe e dar o que eu acredito que a equipe precisa. Vou acertar sempre? Com certeza não vou acertar sempre. E vocês estarão aí para, entre aspas, julgar depois do que o jogo acontece. Mas eu vou com as minhas convicções no que eu acredito e o Plata, para mim, fez um bom jogo. E se doou muito, entendeu perfeitamente o que eu queria dele. E ele conseguiu se entender bem com o Wesley também e o Gerson ajudou muito nesse lado. Então, fiquei feliz pela atuação dele e acredito também que é um jogador que tem um futuro muito grande aqui no Flamengo. Porque ele tem um contra um realmente determinante. E conforme vão passando, ele vai jogando. Cada vez ele vai se soltando mais, vai pegando confiança. E o jogador com ritmo de jogo, a gente consegue ver a melhor versão. E a outra pergunta? Eu esqueci. Ah, do ataque ao espaço. Sobre, eu não vejo outro tipo de futebol que não seja com ataque ao espaço. Eu acredito que é o diferencial. Se você tiver jogadores que atacam o espaço, você incomoda muito a defesa do adversário. Você gera perigo de gol. E realmente, para fazer gol, você tem que atacar o espaço. Você tem que criar esses movimentos de ruptura para poder estar mais perto do gol adversário. Não sempre o jogo é curto. O próprio Milito fala isso. O adversário vai te dizer como você tem que jogar. Se um adversário defende em bloco baixo, você obviamente que não tem espaço para romper. Mas se um adversário te pressiona, você tem que ter jogadores que sabem atacar bem o espaço. Felipe Marcos Coelho, Super Rádio Tupi. Aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Até voltar nesse tema que foi até um dos primeiros da coletiva e que consideramos nesse momento ressaltar. Fazia muito tempo que todos nós do lado de cá não repercutíamos um pós-jogo tendo o Gabigol como protagonista por causa do desempenho dele e pelo resultado apresentado. É algo que você estava totalmente acostumado quando você era atleta e ele vivia aquela fase dele, principalmente entre 2019 e 2022. Mas fazia um tempo que isso não acontecia. E aí para muita gente que veio hoje ao Maracanã, incluindo torcedores, é como se fosse uma espécie de um reforço. Um jogador que estava ali, mas que ao mesmo tempo não estava conseguido entregar o que todo mundo sabe, o potencial dele, principalmente os jogos decisivos. Eu queria que você falasse em cima disso a importância de você ter, entre aspas, de volta, até porque ele sempre esteve aqui, mas de volta por ser decisivo em um jogo grande, no momento mais crucial da temporada, que é a hora de você, quem sabe, confirmar um título que vai, de certa forma, terminar um ano, uma conquista que ficou na trave no ano passado, outras conquistas que não vieram recentemente e essa chance de você ter esse protagonismo no Gabigol fazendo o Flamengo retomar o caminho do título. Calma, ainda faltam 90 minutos. Estamos muito longe do título ainda. Toda a humildade do mundo, posso te garantir isso. Sempre tenho o máximo respeito ao futebol. Futebol, temos que entender o momento e respeitá-lo. Então, vocês podem até falar que está perto, para mim está muito longe. Mas, bom, sobre o Gabi, dizer que, já falei em outras entrevistas, todas as coletivas que eu dou aqui, eu sempre tenho uma pergunta do Gabi, por que eu coloco, por que eu não coloco. O Gabi é 9. Ele é o 9 disponível do time hoje, para essa final. É um jogador que tem gol, que sabe fazer gol. E, como eu repito, como eu falei, eu acredito que o gol não se ensina. Eu acredito nisso. Até que me provem o contrário. O gol se compra. E o Gabi tem gol. Então, claro que eu vou insistir na recuperação de um jogador, que ninguém esquece como se joga futebol. Na recuperação de um jogador, para que ele possa nos oferecer para a equipe o que a equipe não está tendo com a lesão do Pedro. Que são gols. E o time tem que criar chances para que ele possa fazer gol. E a gente poder ver a melhor versão do Gabi. Mas o mérito é todo dele, como eu falei. Ele trabalhou, se esforçou, escutou, aprendeu, lutou. E hoje viu a recompensa. Foram muitos jogos que ele não viu a recompensa. E isso frustra. Mas eu não vou deixar de... Enquanto eu vou repetir também o que eu falei na outra coletiva. Enquanto o jogador está comigo, eu nunca vou desistir dele. Seja ele quem for. Seja vaiado, cobrado, criticado. Eu não vou desistir desse jogador. Eu vou tentar recopilar ele sempre. Porque, por algo, ele está aqui no Flamengo. Então, é a mesma coisa do que eu falo do Gabi. Eu falo para os outros. Felipe, boa noite. Fernando Episódio, da Rádio Bud News FM. Antes do jogo dar volta, você pega o sistema Cruzeiro pela frente, no meio de semana. E eu queria saber como você está pensando nesse planejamento para esse jogo no meio de semana. E se vocês vão ficar em BH, se volta para o Rio. Como é que você está pensando? Você vai poupar jogadores para esse jogo também contra o Cruzeiro? O que você está pensando? Estou pensando em jantar. Primeira coisa. Caramba. Nem almocei. Já falei, como eu falei no outro. Não temos grupo para poupar. Temos um brasileiro pela frente. Temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. A partir de amanhã vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo. Outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro. Porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que... Como se estivesse com um boné aí tapando a visão. Não dá para olhar muito longe. Tem que olhar sempre perto. Boa noite, Felipe. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Sem dúvidas, o principal jogador do Atlético Mineiro é o Hulk. Ele fez um gol muito decisivo contra o Vasco na volta. Aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. E hoje ele não deu um chute no gol do Flamengo. Ele finalizou, mas nenhum no gol do Flamengo. Queria saber se houve algum tipo de plano individual para parar o Hulk como principal jogador. E qual o seu grau de satisfação com a defesa do Flamengo hoje? O Hulk realmente é um jogador determinante. Um jogador perigoso, decisivo. E claro que temos que ter todo o cuidado com ele, como o Paulinho, por exemplo, que é um jogador diferente. A defesa hoje, para mim, esteve principalmente no primeiro tempo esplêndida, com coragem, adiantando bem as linhas. E no segundo tempo nós acabamos cedendo alguns metros na nossa última linha para talvez proteger um pouco mais o espaço. E acabamos dando um pouco mais de tempo e espaço para os jogadores do Atlético. E aí é onde o time acabou indo um pouquinho para trás, acabou sofrendo, não conseguimos sair mais. E no final tivemos que acabar defendendo o resultado. Então, por conta de que estamos enfrentando uma grande equipe, de que, como eu repito, finalista da Libertadores, um time que tem um grande técnico, um dos times que melhor joga futebol do Brasil. E nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. E pode ter certeza que esses jogadores determinantes, não é fácil de anulá-los, mas vamos tentar ter que fazer um jogo da mesma forma em Belo Horizonte para poder vencer. É isso. Aqui é o Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Queria te perguntar sobre uma dinâmica ofensiva do Flamengo hoje. Para perceber alguns momentos que se abatirem no primeiro tempo, o Flamengo acumulando alguns jogadores em cima da linha defensiva do Atlético. E aí, quando quebrava a primeira pressão, o Flamengo tinha muita vantagem pela questão numérica, encarando a linha defensiva deles de frente. Queria te perguntar a importância dessa movimentação e desse posicionamento na criação do Flamengo hoje. E até sobre o Gerson também, nessa importância de quebrar essa primeira pressão do Galo e poder explorar o entre-linhas enfrentando a linha defensiva deles. Inclusive, o que aconteceu no primeiro gol. Pois é, o Gerson, como eu imaginei que o Atlético vinha defendendo mano a mano, eu imaginei que o Gerson, como é um jogador que perde pouca bola, que sustenta bem no meio campo, que ele, por uma vantagem qualitativa, ele nos tira da pressão. Então, eu imaginei que ele pudesse ajudar um pouco mais ali, um pouco mais atrás. Que não é um jogo um tanto de toque de bola, né? É um jogo de eliminação. Então, o Gerson, eu acredito que ele possa nos ajudar mais ali. E, em função da altura dos jogadores, isso vai determinar muito como acaba a pressão. Como a gente acabou de pressionar, como eles estão fisicamente, aonde eles conseguem chegar. Porque, como o Atlético individualiza esses jogadores, como o Rascaeta, como o Gabi, como o Michael, então a altura deles vai determinar também a altura da linha do Atlético. E acaba ficando um time um pouco mais espaçado. Então, como eu falei, é muito complicado entrar nessa defesa. É muito difícil entrar na defesa do Atlético. E o River tentou inúmeras vezes e não conseguiu. Então, é um time realmente difícil. E ainda mais com as trocas depois, um time que melhorou muito. Professor, última. Beleza. Oi, Felipe. Parabéns pela vitória. David Sharp, do Antenados na Jogada. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi quando você falou que para vocês pode estar perto, mas para mim está muito longe ainda. E não sei se você teve a mesma percepção, mas para mim foram dois jogos. Até o 3x0, até o Atlético fazer o gol. E depois que o Atlético fez o gol, para mim foi outro jogo. O Flamengo correu riscos até de tomar o segundo gol. Então, por que você acha que aconteceu isso? Você acha que poderia ter feito outra coisa? Alguma outra estratégia nas substituições? E se puder falar sobre o Gerson também, que como o Marquinhos perguntou, em relação à resistência dele. Porque são três jogos seguidos, jogamos 90 minutos. É impressionante. Eu repito o que eu falei na outra pergunta. Na minha opinião, um jogador, quanto mais joga, melhor ele fica. Quanto mais ele se adapta a jogar 90 minutos, melhor. E o Gerson jogou a temporada inteira. Então, ele está com ritmo, ele está fresco. A bola não escapa do pé dele. Ele tem o tempo, ele tem o controle da situação em todo momento, porque ele vem muito rodado. Então, sempre que a gente avalia um jogador, temos que olhar se ele tem minutos consecutivos, do jeito que o Gerson, ou se ele não tem tantos minutos. E o Gerson, fisicamente, ele é um portento, ele aguenta. Ele pode até acabar esgotado, mas parece que ele está cansado. E na próxima jogada, ele dá um pique de 50 metros e realmente não te demonstra isso. Então, é um privilegiado do jeito, como é que fala? O DNA do Gerson é privilegiado. E a outra pergunta foi... Ah, sim. Pois é, como eu falei, na minha opinião, o sistema que o Atlético joga, que é o 3-4-3, ele já tem uma vantagem posicional sobre o 4-4-2 que a gente joga. E é muito complicado defender o 3-4-3 ou pressionar o 3-4-3, muito mesmo com o 4-4-2. E no segundo tempo, ao baixar um pouco as linhas, acabou que demos essa vantagem posicional e esse tempo e espaço para os jogadores poderem criar e causar problemas tanto no entrelinhas como nas laterais do campo. E eles geraram muita vantagem, como é que eu falo? Superioridade numérica em cima dos nossos jogadores de meio. E isso é muito difícil você corrigir em cima da hora ou no meio do jogo. O que você pode fazer é colocar peças com mais força física ou igualar. Colocar o 3-4-3 e igualar a marcação. Só que é difícil você igualar a marcação no meio de uma final, num sistema que a gente nunca utilizou e nunca treinou. E o meu pensamento foi que a gente poderia ter feito, mas que na minha visão, no meu entendimento, teríamos ido mais para trás ainda, se a gente tivesse como foi depois da parte que o Fabrício entrou. A gente acaba cedendo os metros que o Atlético precisa e acaba defendendo mais. Com melhores jogadores defensivamente, porém, difícil de sair dessa pressão, porque o Atlético varia muito. Ele varia de um 3-4-3. Aí se você também é igual, eles colocam linha de 4, eles sabem sair dessa pressão. Então, natural que depois do 3-0, o time tentasse se defender mais recuado um pouco para se proteger e defender o resultado. Até mesmo porque todos nós teríamos assinado um resultado desse antes de começar o jogo. Mas, repito, da mesma forma, para o jogo de volta 0-0, não tem nada definido. Temos que ir para ganhar. Se formos com o pensamento de tentar defender, o resultado com certeza vamos sofrer. Nós não vamos ir para defender o resultado, vamos ir como se tivesse que ganhar o jogo. Obrigado. É isso, meus amigos. Boa noite. Então, tá aí. A coletiva do técnico Filipe Luiz falou sobre a polêmica com o Gabriel Barbosa, né? Naquela discussão que eles tiveram no primeiro tempo, antes do Flamengo, de fato, marcar o segundo gol, foi para o vestiário, conversou com o Gabriel Barbosa, e retornou para o segundo tempo. E aí, digamos, acertando as arestas, e disse também que quando eram jogadores, né? Eles também discutiam, também falavam ali, brigavam, se entendiam dentro de campo. O importante é o Flamengo sempre sair com a vitória. 3 a 1, vantagem, então, para jogar lá em Minas Gerais. O Flamengo viaja para enfrentar o Cruzeiro, pode ser que fique por lá mesmo, já que no domingo enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, e que não tenha essa de poupar, não. Vai colocar quem tiver bem, vai colocar os melhores, e é disso que eu gosto no Filipe Luiz. Se inscreva aí no canal, é fácil, não paga nada, basta clicar neste botãozão, deixe seu like, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo. Eu cantei o placar, vocês podem ver aí nos vídeos. Cantei 3 a 1, podia ter cantado 3 a 0, né? Quem sabe. Um abraço, até a próxima, vamos com tudo. Tchau! Tchau!